O RJ começa com informações da campanha natal sem fome dos sonhos, já pensando no final do ano, mas a campanha está sendo lançada neste momento na Cinelândia. Olha, você pode doar brinquedos, livros, tudo será distribuído em comunidades pobres. Vamos então aqui para o nosso telão começar com o André Curveu, que está lá na Cinelândia. As doações já começaram, André, boa tarde. A campanha começa agora e vai até o Natal e a Cinelândia, neste momento, veja só, é uma festa com música para as crianças, para as crianças de espírito também. Histórias serão contadas, poesias recitadas e o lançamento deste Natal sem fome dos sonhos. Na sexta-feira, não foi à toa não, hoje é o dia nacional do livro e também o aniversário dessa senhora do saber que está aqui atrás da gente. A Biblioteca Nacional, que foi fundada em 1810 por Dom João, depois que ele veio com a corte portuguesa para o Brasil. É bom te lembrar disso, André, para valorizar ainda mais os livros. Se você quiser doar livros, infantos, juvenis e brinquedos, atenção, haverá postos de coleta em empresas, escolas, universidades, locais públicos, como o metrô aqui da Cinelândia. Os brinquedos vão ser doados na noite de Natal para crianças de comunidades pobres, de 20 municípios do estado do Rio. E os livros vão abastecer as Bibliotecas Móveis da Ação da Cidadania. André. Obrigado, André. O André está ali no meio da cirana com música alta, está muito legal lá na Cinelândia. E aí E aí E aí